Há 10 anos, Gustavo Kerten, o Guga, se tornava o primeiro do mundo no tênis. E para comemorar esse momento, chegou a edição especial do Guga. Tem a sandália e o chinelo. Sandália, chinelo. Sandália, chinelo. É bem capaz de você ficar na dúvida de qual levar. Linha Guga 2010. Pelos 10 anos do número 1 do mundo. Pelos 10 anos do número 1 do mundo.